Galera, a faca é um dos elementos mais perigosos do planeta. Sem dúvida uma ferramenta que habitualmente é usada por criminosos para roubar ou ceifar vidas. Agora imagine usar essa ferramenta para sua proteção. É isso que eu trago para vocês, o meu curso Operador de Faca. Aprenda de uma vez por todas a utilizar essa ferramenta para a proteção sua e de seus familiares. Com táticas operacionais objetivas e técnicas simples visando a sobrevivência de acordo com a nossa lei. Acredite, esse curso vai melhorar a sua vida. Pois é todo baseado e fundamentado pela nossa própria metodologia, o TSM, e pelo combato do mestre Paulo Buquerque. É um curso casca grossa. Venha se tornar um Operador de Faca, vai mudar a sua vida. Link na descrição.